Pergunta 929 Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Resposta Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acha sempre meio de se alimentar. Se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri